Bem-vindo ao canal Aqui Tem Novelas. Fique agora com o resumo da sua novela favorita. O Cravo e a Rosa, capítulo 103. Joana reafirma que deu às crianças e garante que Batista jamais vai descobrir onde elas estão. Petrúquio se delicia com os suspiros que Catarina oferece e pensa que só pode ser um milagre. Fábio pede a Celso que escreva uma carta para Bárbara, dizendo que um parente está doente, pois só assim ele terá liberdade para conquistar Lourdes. Marcela briga com Batista e vai embora ofendida. Joana finge para Berenice que continua sendo sua melhor amiga. Kiki chantageia de ignorar mais uma vez. Quero colar de brilhantes. Teodoro aconselha Batista a fingir que quer se casar com Joana.